Abu Obeida, o porta-voz das brigadas de Al-Kazan, braço armado do Hamas, afirmou nesta segunda-feira que o grupo pretende libertar os reféns estrangeiros e chamou-os de convidados, informa as agências internacionais. Abre aspas. Vamos subir um pouquinho, Dandam. Nós os consideramos nossos convidados, assim que as circunstâncias permitirem, iremos libertá-los, afirmou o porta-voz em um vídeo publicado no Telegram, segundo a rede TV Aljazeira. Obeida alegou ainda que os terroristas não tinham conhecimento da nacionalidade dos reféns quando eles foram sequestrados e culpou, abre aspas, os bombardeios israelenses por não ser possível determinar o número exato de reféns na faixa de Gaza. Oficialmente, Israel contabiliza 199 reféns em poder do grupo. Oficialmente, Israel no owoop, abre aspas, os beam Alors, ем-se, você pode ir em imersãotaa de conta do grupo. Abre aspas, o que osqueristas não tinham conhecido com molde, 進andaOSS, não dissuou, em Steris, Tchul de 400 mil Garacon, si acrílico. Guzgemiraube, na décvärétait, senão te esqueça e agora conta do público. todos os estamos em queamento os valores. Os rem.